Boa noite, gente amiga, mais um episódio triste, uma página negra, nos últimos tempos da história de Portugal. Esta noite no bairro Alto, madrugada, um jovem foi degulado, com uma garrafa partida. Pelo que eu pude constatar e saber, terá sido um jovem estrangeiro, terá sido atacado, foi, houve uma tentativa de assalto, não concretizada, o jovem terá resistido e foi violentamente degulado. Aqui agora podem ver a imagem, olhem para o chão, não tem sangue, e agora assim que o jovem leva a pancada, reparem no chão pintado de vermelho, uma coisa brutal, mesmo grotesca, não se admite, foi no bairro Alto, Lisboa, e a violência não para em Portugal, nós que outrora éramos considerados um país de brancos costumes, extremamente pacífico, agora temos que conviver com esta violência. Nós portugueses temos que fazer algo para que isto mude.